Fala galera! Aqui é o Deni. Vocês acharam mesmo que eu não falava português, vocês estavam enganados. Na verdade, eu falo muito bem. Desculpe por fingir que eu não falo português. Na verdade, eu sou um poligrata. Eu falo várias línguas. Eu sei falar inglês, sinês, japonês, coreano, português e espanhol. Hoje vou para um vídeo introduzindo o meu canal. Eu faço principalmente... Mas eu também faço entrevistas, vlogs, 먹방 e vários outros conteúdos. Se você gosta da Coreia vai gostar dos meus vídeos também. Todos os meus vídeos são legendados em português e inglês. Eu sempre lio os comentários. Então, se você tiver alguma sugestão, deixe o seu comentário no final do vídeo. Obrigado pelo carinho de sempre. Tenha um bom dia, galera. Tchau! Tem mais alguma coisa para falar? Agora você conta que foi tudo mentira, né? Sim, sim. Obrigado! Tchau, tchau, galera! Tchau, tchau!